E morreu Olha, eu tava gravando aqui em GTRP, galera Eu fui numa faca, eu só cheguei pros caras ali Eu pedi alguém ter meu taser Porque os caras roubaram meu taser, porque eu queria meu taser de volta Os caras me deram um tiro E assim, eu tô meio bolado com eles, então eu acho que tá na hora de a gente dar uma brincada Eu troquei minha voz, então a voz que eles vão ver É essa daqui Bom dia, estacionário E também, tô vestindo aqui, ó, de frango Esse moleque, eles estavam numa reunião Eles são interessados porque eles estavam numa reunião, sabe Eles tão meio brabo Opa, cês veem de arma? Aqui não, meu mano Onde é que eu compro uma arma aí, cês tá recrutando? Não, a gente não tá recrutando aqui, não Cê pode descer a favela, por gentileza? Olha, eu tô vendendo frango mexicano Não, a gente não tá com fome, não Mas é o melhor frango da cidade Cês comprar frango mexicano, ó, a vida vai lá pra cima Vai, 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 vai Mas que grosseria, cara Mas deixa eu falar, só mais uma coisa aí Meu mano, eu vou falar pela última vez É perímetro de faca Aqui que tu já tá invadindo pela terceira vez, certo? Deixa eu te falar Eu posso tirar uma foto que o Marcel vai falar que eu sou da favela? Não É que eu sempre quis falar que eu sou cria Vai arrumar outra favela pra tu ser cria aqui, meu mano Aqui não cria ninguém, não Fica apontando essa lanterna em mim? Eu vou ficar abrado Mas, ô, peraí, 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 peraí Eu tô, ó, tô fora do perímetro aí Ó, esse aqui que rouba o meu teaser, galera Você é que é MC Tatisaki, cabelinho azul Ai, meu Deus Tô sendo algebado Pra por quê? A nossa segurança, né? Meu irmão, eu vou ferrar esses caras de uma forma, cara Eles tão, eles tão aqui, ó Ó, tá fazendo sentir energia, sabe? Da vingança Guys, eu vou voltar lá agora E é o seguinte Se eu morrer por qualquer motivo que seja Eu vou voltar e vou voltar assim, ó Pim Só que se não, eu quero só mostrar o truque de mágica Ó, pessoal, com licença Não mata, não Vamos conversar aqui Peraí Não, 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 parou, parou Vamos conversar, não mata, não Cansei, cansei Cansei, papo reto É a quarta vez que você tem na minha favela Invadindo, usando seus poderes aqui dentro, certo? Tá chatão essa parada já, meu mano Tá, tá Você tá rindo o quê? Você tá achando que é brincadeira? Não, eu tô rindo não Tô falando sério Certo, meu mano Você tem que colocar ordem na cidade Você fazendo zaralho? Tá, eu vou levantar a mão Eu vou sair daqui Eu ia deixar essa moto de presente para vocês aí Não, eu não quero moto não, meu mano Mas, ó Olha a mágica que eu sei fazer no carrinho de vocês Ó que da hora que fica esse carro, hein Pô Ai Porra que é bravo? Tudo que eu toco se transforma Agora começou, velho E é que é a conta Agora tá na hora de postar a foto Osforgado O mesmo maluco me vê Eu tô tremendo na base Osforgado Olha o Forgado Master É esse que eu quero É o 01 do morro É a favela dele Que ele diz É o meu morro E pá, pá, pá O Forgado Master Ih, eles já viram que eu tô aqui Suposto web 01 de web favela Vocês morreram que vão entoidar comigo, cara Só vim aqui Matar ele seria muito fácil, galera E nada divertido, ó Eu quero fazer esse cara sofrer Eu quero pegar o número dele Mandar mensagem, tipo, ó Você vai ser abatido em 3, 2, 1 E conversando, zoar os carros dele Ele transformou a escalaide, né O cara que vai subir aqui Olha o Instagram Olha o Instagram De novo Não, mamãe De novo Não, não mete bola, não Não mete bola, não Tu sabe que eu morrei agora O que que foi, meu mano? Papo reto Vamos trocar um papo Vamos trocar uma ideia, pai Vamos trocar uma ideia, então Qual que é a resenha? Qual que é a resenha, meu lindo? Papo reto Eu vim aqui pra fazer um show de mágica pra você Eu ia transformar todos os seus carros em Lamborghini, blindado, tanque Só que daí tu chegou e meteu uma balinha em mim Isso me deixou estressado Tu me deu a p*** de um murro no meio da minha favela E desculpa, foi sem querer Se eu te matei, meu mano, é porque assim, eu tô cansado de tanta gente vir zaralhar aqui Que não respeita as égias da cidade, tá ligado? Mas eu tenho cara de quem tá zaralhando Meu mano, pra mim você tava zaralhando Você colocou uma roupa igual dos caras que vêm zaralhar, mano Não, mas eu vim vender frango Vamos fazer o seguinte, então Eu vou pegar o teu número E a gente vai trocar uma ideia pro WhatsApp Fechou Qual o teu nome? Meu nome? Scooby Tá aqui anotado como Scooby, então Fechou Vamos tirar uma selfie Ué, essa cara de frango que me quebrou Tá bom Não, tira essa máscara aí Você tá escondendo minha cara com esse chapéu aí Não, tá ótimo Valeu, então Sorgado Agora ele acalmou os ânimos, né? Sabe que eu postei as paradinhas no Instagram dele E acho que eu vou apagar Meu amigo Alin Colombiano Mano, tudo bem, mano? Eu estou indo numa treta aqui com o pessoal, tá? Eu sou mexicano aí, Alin Meu amigo Arajezito E eu tô numa treta com eles aqui E daí? Eles vieram ali pra fazer a paz Depois de ter me matado seis vezes Você acredita? Em reunião com o 01 Ele pediu arrego E tentou me oferecer cargo natal da FAQ Arregou e vai tomar Show de bola Os moleque já tá curtindo Ó, Alin, agora é o seguinte Eu quero voltar Eu tenho o número já do 01 da FAQ deles Eu acho que a gente pode conseguir alguns carros Alguma coisa e troca de dinheiro, sabe? Mas antes A gente precisa de um carro Ó, esse aqui que é o Sorgado Cuidado, hein? Cuidado que eles matam por qualquer motivo Dá uma olhada nas fotos que eu postei lá Sim, vai ver um minuto O que você acha da gente pedir uma grana pra pagar essas fotos? Mano, eu acho bueno por conta que, ó, verificado O cara tá sem celular, então vamos conversar com os amiguinhos dele Ó, é poucas ideias, mas se você quer que a gente apague a foto A gente quer 50 mil no Pix, hein? Pega aí, ó 50 mil no Pix, ó Ai, 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 ai Ai, o cara errou, mano Não, é blindado Ah, tá Esse cara é bravo aqui, né? Não, mano, que cara folgado, mano Merece tomar uns tapas pra prender, mano Vamos entrar na frequência 552 Aí, chefe, é o seguinte Eu vou dar aí pra você os minutinhos pra eu poder apagar as fotos A gente quer 150 mil pra apagar aquelas fotos lá 50 mil é na ponta do pai aqui, mano Ei, meu mano, você se insere o pato do bagulho Isso aqui que eu quero, eu quero que você bota a cara aqui, pô Vamos trocar um tiro, né? Isso que você quer? Vou pagar rego pra ninguém não, filho Que é dono de morro, que é o Scooby na voz, filho Tá maluco? Quer vir? Bota a cara, vamos trocar tiro O bagulho comigo é assim É na bala que nós resolvemos Eu vou botar a cara A gente vai trocar uma ideia Quando você estiver lá no chão Vou tirar mais uma fotinha pro Instagram Pegou Arrajezito Pediu pra gente botar a cara Falou pra gente trocar lá com eles Ah, mano, é uma emboscada, mano É uma emboscada, acha que somos bobos Mas a gente é bobo Eu vou entrar Tá, ele tá lá Deixa eu ver o que ele mandou Vai, pode botar a cara 3, 4 vezes, filho Que tu vai ver aqui como é que o bagulho aqui é ruim pra tu Papo reto Já morreu duas vezes Vai morrer a terceira e a quarta Tu vai ver como é que o bagulho vai ficar ossada pra tu Aqui é o Scooby que tá na voz, rapaz Você respeita aqui a minha favela Ele tá falando que eu não consigo trocar com ele Que ele vai me matar Que é pra botar a cara A gente vai botar a cara então, véi Vamos, vamos, vamos Olha lá, olha o afogado Tá vendo ele ali? Tu vai morrer Dá um oi Aí Ah, se escondeu Ali ele, ó Ali ele Ele tá vendo, ele tá vendo Cuidado, vem pra cá A gente vai ter que subir isso aqui, ragito Eles geram tudo a retaguarda pra se preparar Você viu? Tá todo mundo posicionado, cara Sim, mano Estou indo Prota, filho Já falei pra tu Bota a cara Bota a cara e não se esconde, malandro Que o bagulho vai ser como? Sincero pra tu Papo reto Fechou, fechou A gente vai botar Cara, não para de mandar áudio Me ameaçando aqui, hein Ah, mano Esse cara é um frouxo, a bananão, mano Sobe aqui, mano Eu vou subir lá naquele mesmo lugar agora Eu vou pegar aquele cara Eu vou pegar o 01 Ali, ali, ali Me pegaram, a rádio me ajuda Mano, eu tô aqui em cima vendo tudo e todos, mano Muito alto, muito alto Então mata aqui, então mata aqui pra mim Olha lá, guys Esse aqui ali é o 01 Ele tá indo pra você, tá indo pra você Estou enviando eles Ah, tem uma... Tem alguém com fuzil aí, mano Sim, sim, foge daí Eu já me escondi Nu, eu pensava que ia morrer muito agora, véi Esse cara tá todo mundo de fuzil, véi Não tem como trocar A gente vai ter que se esconder mesmo Mano, eu tô escondilinho aqui, ó Não passa nenhum wi-fi, mano Estou em trocação Estou em trocação Estou em trocação Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí Bora, Alien Não, você vai morrer, Alien Que isso, Alien Fala dele Tu é muito bom, Alien Ai, tem que passar o lockpick, Alien Tenho Mano, vai embora, mano Vai embora, vai embora Pega o lockpick aqui, Alien Pega Tenta passar isso daí rápido Eu dou cobertura Boa, Alien Matou dois, moleque Tu é monstro Ai, caramba Que medo Boa, moleque Ih, ferrou, hein Corre, 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 corre Boa, Alien A gente matou o 01 dele Aliás, a esposa do 01 Agora tem que focar no 01, véi A gente vai fazer o estrago nesse lugar Só em dois Ó, a tua mina aí já foi, hein Falta você A gente vai fazer o estrago Agora o preço subiu 500 mil Pra gente acabar com essa guerra E passar pra apagar as fotos Já morreram e estão nos procurando até agora, mano Calma aí que ele mandou um áudio aqui Vamos ver Nós não vamos acabar nunca com essa guerra, filho Vocês mexeram com a pessoa errada, tá ligado? Vocês foram mexer com ela Agora vocês vão ter uma guerra comigo até onde nós quiser ir, entendeu? Vou falar pra tu O teu amigo já foi que nós tá cientes Agora o próximo é tu, entendeu? E vou falar pra você no papo reto Carroreceu duro, mano Vou te buscar E vou dar a direção na onde eu vou te buscar ainda Fica tranquilo Ô, o cara tá bravo Ele falou que você morreu, mano Vem aqui Morreu Morreu aonde, Zé? O meu amigo tá aqui do lado todo tempo Tua mina tentou matar ele e tomou Passe o número desse trouxa banana pra cá, mano Mandei uma foto sua Só que ele vai ver onde é que fica esse lugar, tá? Pega, pega o número dele aí Olha ele, olha ele, olha ele Lá em cima, tá vendo? A de branco Eu acho que é ele Ele mandou um áudio, mano Ele mandou um áudio, mano Você vai ter que me falar o que ele mandou Será que ele mexeu com a pessoa errada? Será que ele mexeu com a pessoa errada? Mano, acho que é eles que me tiram E alguém aí, cara Opa, tu ouviu uma voz? Não sei, mano Cara, esse cara deve estar muito bravo Porque dois caras conseguiram matar dois dele Que estavam com fuzil e tudo mais, mano Ele deve estar muito bravo E toda essa história começou porque eles roubaram o meu taser De uma forma imoral Cheguei na favela deles, dá pra pedir emprego O cara pegou, me deu um tiro E roubou o meu taser Mas visitou Tamo aqui dentro, hein Dá um... Vem aí, 307, vê se tem alguém aqui Acho que não, né? Não, não, acho que não Vamos descer Ah, cá Você foi banido? Guys, eu pensava em ter tomado ban por algum motivo Mas não Cidade reiniciou, né? Seguinte, ô colombiano Eu acho Aquela hora ali aqui foi ver se ouviu a voz de alguém De uma mulher Mano, eu não ouvi, mano Então, mas eu ouvi Ela tava voz de rádio Eu acho que vazou a nossa rádio de alguma forma, mano Então, mano, qual é a nova rádio? 662 Testado? Sim, sim, sim Vem, vamos invadir isso aqui Aproveitar aqui o servidor Terrô, foge, 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 foge Foge, foge, foge Foge, foge, foge 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 Colombiano? Merda, morreu Hum Eu pensava que não tinha ninguém, guys Deu ruim Merida Pô, que droga, guys Perdi o meu amigo Olha o colombiano Ai, caramba Eu trouxe ele pra uma trap lá, véi Coitado Meu amiguinho já foi de F, hein Agora é você, meu mano Agora eu vou te buscar, Felipe Onde você estiver, rapaz Você invadiu a favela errada, amigão Ah, aqui é o Scooby, rapá Aqui não é que reina, filho Oi, Scooby Du Não vai durar muito você, não, véi Meu amiguinho foi Mas aqui é Felipe Sacola O rei dos frangos Galera, eu não sei nem como é que eu vou subir lá de volta Eles estão muito atentos, cara Eles estão com... Tá todo mundo preparado lá pra bater nós Mas até agora não conseguiram pegar o Felipe Sacola Dá-lhe, moleque Mandaram fora do Raj morto, mano Que triste, moleque Olha o colombiano Eu ainda vou pegar todos esses caras, véi Nossa, eu tô com uma raiva agora Vou ter que dar a volta inteira aqui, guys Isso aqui vai ser complicado Dar a volta por aqui E eu vou subir lá por trás de novo Nossa, estão tudo posicionados Não tem ninguém na frente Essa parte aqui que a gente fica andando no aberto É a parte mais dolorosa, cara Porque a qualquer momento eu posso morrer Se tiver alguém ali nas montanhas e tal Eu sou um alvo muito fácil Só que não tem outra forma de entrar nesse lugar, não Só lá por cima Que tem toda hora alguém vigiando E é aqui que eu percebi que é a maior falha deles Bora, paisão Tá tão com medo assim, cara Chamou até o helicóptero pra mim Vamos lá Vamos conversar na P1 Devolve as coisas do meu amigo Converse de homem pra homem Brota aqui Mandou mensagem, show Cara, preciso enrolar ele pra ele continuar lá Vou colar aí num zentorno verde Beleza, tenho visão de tudo aqui, guys Aqui tá bonito, ó Olha lá, olha lá Olha lá o trouxa Olha lá o trouxa Olha lá um trouxa Eles acham que eu sou trouxa? Eu posso ser, mas eu sou menos que eles Tem conversa pra tu não, meu mano O bagulho é o seguinte Tô com o corpo do teu mano Vou postar nas redes sociais Só pra tu entender com quem tu mexeu, entendeu? Aqui é bala, meu mano Brota aqui Vem trocar ideia com nós aqui Pra nós dar direção pra tu Pra você ver como é que é a situação, pô Cara chato, velho Tá maluco? Mexeu com o Scooby, filho Mexeu com a tropa, filho Ah, bota a cara Vocês não é bom de bala Vocês não é como? Grapão? Bota a cara na P1, então Batei um, batei um P1 tá limpinha Agora tá limpinha, meu jovem Ah, moleque Bora trocar de posição Eu vou me esconder nessa moita aqui Cara, matei um de branco Eu acho que é o 02 deles Eu falei que eu quero conversar na moral Você fica me ameaçando, ó Morreu do 350Z ali Se continuar, vai morrer mais Aí, galera Tô fugindo aqui pra trocar de posição E ele mandou uma mensagem Falando pra eu brotar na rádio 552 É a rádio que eu tava Antes, eu acho que era E daí eu acho que eles fizeram pegar vazada ela, mano A gente deve ter falado alto Sei lá o que deu Fala aí, meu cupincha Cupincha, meu mano Bota a cara pra mim, pô Tu não queria trocar aqui com nós? Eu falei pra vocês Eu queria conversar e resolver as coisas Vocês decidiram matar meu amigo Machucar o corpo dele É o seguinte A premiação aumentou Ou você me dá um milhão Ou essa matança não vai parar nunca Ó pro seu amigo aqui, ó Um beijo, tá? Tchau Já saí da rádio Guys, tá muito difícil Porque tem muita gente, cara Em cima dos pré Olha lá, olha lá, olha lá Mais um Mais um foi, hein, parceiro Ih, caramba Ele deu o NK Ficou no NK Ele entrou no NK Ele tava aqui em cima Ele entrou no NK NK nada, mano Morreu mais um Que NK é o quê, moleque? Vocês estão malucos? Que favela essa daí Que não consegue dar conta de um frango, cara Mais um pra conta, paizão Ha, moleque Segura o cara Quando me escondi na pedra O cara acreditou Que eu dei o NK, velho? Que é ficar invisível Ou que tá, né? Sei lá Ai, na moral Vocês são muito ruim Os moleque ainda acham que eu tô saindo Tô saindo no invisível Tal, essas coisinhas aí Rapaz Mal treinado os seus meninos, hein? Cara pra mim, Felipe Bota a cara pra mim Tu acha que eu não vi os dois caras em cima do morro na P2? Você acha que eu sou bobo? Você tá sofrendo, cara O ego deve tá lá embaixo Sabendo se os meninos tão morrendo, hein? Vem cá, filho O problema não é com meus meninos, não O problema é contigo Vem cá, tu eu e eu Eu e tu, filho Eu acho que o Raja conseguiu o celular, guys Finalmente, já faz uma hora e meia, cara Tô tremendo aqui, cara É o Raja agora? Oi, sou eu, sou eu Tá, Raja, vem pra cá Que eu consegui uma pistola pra você, mano Já eliminei o oito dos moleques Vem pra cá, mano Fechou, fechou, tô indo O Raja, ele teve que criar outro personagem lá, guys Pra daí ele conseguir vir Eu acho que foi isso Porque ele tá há muito tempo tentando entrar Bom, assim vai ser mais fácil A gente vai conseguir um auxílio de uma pessoa Aí, Raja, desitou Seguinte Um tal do... Eu tenho um amigo chamado Alien Colombiano Esse Alien tava me ajudando a eliminar uns caras, tá? Eu acho que você não conhece, mas é o seguinte Basicamente, temos que eliminar o tal de Scooby-Doo Depois você olha no meu Instagram, o que que é? Fechou, fechou Aham Ah, Raja, lá, tá vendo? Lá é deles, ó Aquele Camaro Vem pra cá, vem pra cá Pra eles não ver a gente Bora, Scooby-Doo Cadê tu? Visão, Felipe Sacola Bota a cara pra mim, filho Faz, eu tô te procurando Não te acho Tá se escondendo Pô, só faz um favor pra mim Chacoalha a mãozinha aí Olha pra trás Ah, morri Não fica quieto Não se esconde na moita Não adianta Tu tá me vendo mesmo? Você quer o quê? Vamos no papo agora De verdade Acho que ele me pegou Você vai querer que eu meto uma bala na sua cara? Pergunta se ele tá vendo alguém Acabo com a sua graça Você vai vir no papo Entendeu? Bora, tira Vamos ver se tu sabe onde é que eu tô Bora, frangão Quero olhar o gás Que lá vai ser mais um, ó Rajizito, consegue ir na frente? Consigo, consigo Vai pro posto Vai pra dentro do posto Ô, franguinho de padaria de domingo Bota a cara pra mim, filho Peraí, tem um monte Tem um monte Vamos eliminar esses caras, vem Ó, vou te buscar De Tiguan preta Fechou? Vamos ver se tu é brabo Você nem sabe onde é que eu tô, pai Rajizito Você que é bom no tiro Consegue pegar alguém na P1? Vou tentar, vou tentar Vou tentar Tem que tu tá me vendo agora de novo Não, assim não É um tiro só Meu Deus, o Raj é louco Por isso que ele morre O Raj não é assim, mano Era um tiro Mas vieram três ali Eu matei dois, pô Tá falando sério? Você é meu herói Vamos fugir então Cara, vai ser difícil pegar esse 01, hein, mano Mano, tem uns 20 do lado dele toda hora, cara Não consigo pegar ele Deixa eu tirar uma foto aqui Tomando banho na piscina Guys, eu vou mandar aqui pra ele agora A foto que eu tirei na jacuzzi Só pra provocar Ô, véi Você curte uma piscininha? Tá relaxando na piscininha? Tá relaxando um pouco? Tô relaxando um pouco, cara Tá muito legal isso aqui, hein Nossa Ô, Raja Eles não te conhecem Se você fosse pra P1 E fosse conversar com eles Te pedir um emprego e tal Consegue? Fechou, vou fazer isso Guys, consegui subir aqui, véi Preciso do Raj pra chamar atenção na P1 Chama atenção Bora, Raj Bora, Raj Ajuda O coração tá mil, mano Pô, tô precisando de informação Depois, Pat A gente tá fazendo uma coisa importante aqui Pô, desce Opa Tô precisando de informação Sou novo Sou novo aqui na cidade Tá ligado? Matei mais um Mais um Valeu, Raj Rajzito Bora, moleque Bora, moleque Vamos meter o pé Caraca, visão, mano Papo reto Fala, Pat Você tá matando todo mundo, né Rajzito Consegui subir os morros, mano Consegue chamar a atenção do tal do Scooby? Pede pelo 01 da FAQ É só eles atirando ali Todo mundo, véi Qualquer um que você é possível Eles atiram Eu acho que o Scooby É querer ir sem camisa, ó Aquilo ali é o Scooby mesmo, véi Putz, eu preciso eliminar ele É o 01 da FAQ Nossa, tô com um visual muito bom Olha lá o Scooby Me pegaram aqui, véi Me pegaram Mano, atira na PO à vontade, véi Tem muita gente aí Eles me pegaram no morro Tentei matar o Scooby E não consegui, cara Preciso de ajuda, Rajz Rajz Morreu E agora pra me esconder, moleque Nossa, vai ter que ser esses bancos aqui, ó Ó, ó, ó Onde a gente se esconde Tá, moleque Não vou ficar aqui até amanhã, cara Aí, ô, ô, Finin Tá na rádio? Fala comigo Finin, ó Da onde eu tô? Nós vai marcar a montanha aqui Que nós já ganhou ele Tá assustado, né, franguim? Tá assustado, né? Fala que eu tô Esse moleque vai ficar me provocando Vou matar todos eles Aqui, ó Boa, 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 boa Consegui fugir, moleque Tô dentro da favela deles Tá aqui ele, Scooby Tá aqui ele, Scooby Tá aqui ele, Scooby Aqui na principal, na principal, na principal Tô sucateado, tô sucateado Cadê ele? Aonde na principal? Aqui, aqui, aqui Bem pra cima aqui Bem pra cima aqui Me pegaram Eu não tô conseguindo atirar Tô sucateado Eu tô aqui em cima, miado Me pegaram? Pera, se bem que A minha meta é matar o Zerun A hora que ele brotar nesse muro Eu vou levantar E ele vai tomar O problema é que eu vou junto depois Mas a minha meta vai ser concluída Finin Finin já era Não matei ninguém Mas só tratamento Vem cá Como é que eu tô botando terror nesses caras? Galera, eu vou sair daqui Franguinho, franguinho Aí, boa, 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 boa O que foi, mano? Eu tô andando por aí Você que tá buscando? Hora que tu cai na principal Tu foge? Eu elimino um E tchau Tô esperando tu vir me buscar Como se você estivesse sozinho? Você tá com 10 aí? Não, eu tô sozinho Subi a montanha sozinho, filhote Subiu sozinho, nada? Pô, bostal Vou mandar até uma foto dele dentro da faca Ô, janelinha bonita Vou meter o pé Porque vai que eles conhecem a janela Nossa, tô concentrado, galera Sei que eu não consigo falar muito Olha aquele maluco deitado lá Guys, eu não sei se aquele cara tá vivo ou morto Eita, tá morto Opa, janelinha? Gostou da janelinha? Ah, bonitinho Ó lá, lá, lá Com medinho agora, né? Ó lá Ah, moleque Mais dois morreram, hein? Ai, paizão Mais dois deles, guys Você tá maluco? Lá, lá Mais um O que tá acontecendo? Será que isso daí foi você? Tem três da P1 morto ali Dá uma olhada Eu tô aqui Eu tô tranquilão, filho Eu tô esperando Olha lá o seu amigo morto Eles não parecem tranquilos Eu só não sei como que você tá correndo tanto, assim Que você consegue subir a montanha tão rápido Dá uma olhada aí Tem tudo Tudo aqui, ó Extenso Sem nada de fazer nada Nada que você tá imaginando Pode confiar Filha da mãe Esse buraco Filha da mãe, velho Ai, não dá pra sair Que susto Nossa, sabe? Tinha que parar o RP Por causa de um buraco agora Porque, assim Se eu cair no buraco Já era Não tem muito o que fazer O ADM não pode ajudar Eu não posso sair também Ai, não Agora morri Ai, olha minha vida Perdi vida e colete Ó, uma coisa boa pra você Resbalei a montanha Tô sem vida e sem colete Mas ainda assim Eu tenho bala Você quer um coletinho Pra você ficar mais tranquilo Pra trocar eu e tu? Gostaria Vem aqui pegar na principal aqui Vou mesmo Não, mas eu Vem aqui pegar seu colete aqui Ai, droga Ai, rapaziada Dá o prêmio da guerra aqui, ó Tapetinho, filho Respeita a Dinamarca nessa Ainda vou levantar ele Ó, fica a karma na mão aí Aí, vou levantar ele Vai ouvir o que tem que ser ouvido Ainda por cima ainda Vai dar direção, filho Bagulho aqui é o que? É esporro pra ele, entendeu? E aí, vagabundo? Você achou que é o que? Você achou que o bagulho é bagunça? Vamos dar direcionamento aqui A parada, certo? Tu veio Achou que era festa Você e seu amigo Viraram tapete nosso, entendeu? Então o bagulho é o seguinte Tu nunca mais vai botar a cara aqui Certo? Certo Ô, chefe Deixa eu te falar uma coisa só Vocês mataram dois, né? Que seria eu e meu amigo É E nós, contando o quanto que eu matei E ele, matamos 16 Só que comigo vocês não trocou, entendeu? Falei do começo ao fim Pra vocês botarem a cara pra mim Vocês não botam, pô? Você pode não gostar de mim Mas é o seguinte Tu impõe medo Isso daí eu gostei E eu consegui fazer uma magia aqui dentro também Eu te respeito Eu também quero ao menos o seu respeito A gente tem isso daí A gente pode não se gostar Mas você não pode negar que eu consegui o seu respeito Então você vai fazer o seguinte Você quer meu respeito? Se joga aqui da montanha sozinho, meu mano Eu não vou nem te jogar Você vai pular sozinho, entendeu? Não tem graça na piscina Eu posso pedir pra gente ir lá pro topo? É o último pedido É o meu último pedido Então peraí Algema ele aí, rapaziada Ele vai vivo Não tem algema, não Ô, Scooby A gente começou pelo pé direito, cara Calma Ouve, ouve, calma Peraí, peraí Peraí, peraí Não vai dar pra subir todo mundo, não Scooby Com todo o respeito, mano Mas você tá vendo a qualidade dos moleque? Aham Por que você não dá uma oportunidade? Porque tu veio aqui zaralhar, entendeu? Então o bagulho é o seguinte Vou conversar contigo Só que vai ser na mira do meu fuzil Tu matou 16 dos meus, certo? E tu acha que eu vou passar a mão na tua cabeça Aqui é uma família, entendeu? E a família é grande e complicada Eu sou por eles Assim como eles são por mim Então ninguém vai chegar E vai fazer eles de tapete aqui dentro Por isso que eu fiz isso com você Com o teu parceiro Então tu pediu o último pedido, certo? Seu último pedido tá atendido É só você pular daqui de cima E fazer a sua parte Mas, ô Sabe o que eu te considero também? O que? Eu te considero da minha família, mano Tu é meu irmão Então tu vai junto Ele é tipo... Morreu ali Resolvido Bom, galera Espero que você tenha curtido esse vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Um beijo de Scorpio Até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau